Eu não sei, mas tá do outro lado. Olha só, guarda isso, tá do outro lado. Olha só, guarda isso, tá do outro lado. É galera! É três hein, é três hein. Ficou aqui, ficou aqui ó, tá aqui ó. Vai, continua não! Não continua! Vem pra aqui. Tô com o Vox aqui. Olha só! É isso aí. Já foi, continua no carro. Eu tô vendo que cê tá aqui comigo, Karina. 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 Ele foi que deu o adoidado! Fiquei cega. Calma, 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 calma. Aí fica ele agora. Ele tá de todos, tá? Quem foi entrar lá? Eu fiquei muito cega, não dá pra ver nada. Calma, calma, calma. Ele tá no topo? Não, tá embaixo. Aí embaixo, embaixo você, embaixo você. Comigo! Cuidado, falta mata, bicho. Calma agora. Calma agora que a... Calma, calma. Tô tentando entender o que eu cortei não, calma. Calma, então deixa eu falar. Deixa, 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 deixa. Isso. Essa aí, ela dá. O cara de dois atirando aí, ó. Derrumei de escudo, derrumei de escudo. É o mata-bicha, né? É o mata-bicha fraquinho. Vim novamente, mata-bicha. Vai morrendo pra gente, mano. Vai de lovinho, vai. Vai, vai lá, seus lixinhos. Ai, vai lá, seus lixinhos. Gente, levanta a gente pra gente lutear o negócio que os caras pegam da gente. Estão na escada. Isso pode aí mesmo, ó.